Nós vamos seguir acompanhando o caso da professora Joyce dos Santos Silva, de 36 anos, que passou mal após comer uma coxinha supostamente envenenada no último dia 9, lá em São Braz, no interior do estado. O suspeito de cometer este crime, que é o ex-companheiro vítima, que está preso. A Polícia Civil realiza, nesse momento, uma coletiva de imprensa para apresentar o resultado do exame de toxicologia, aliás, toxicologia. Nós vamos trazer ao vivo a Maria Maciel, que está, nesse momento, na coletiva, para que ela possa saber, então, e nos passar qual o resultado dessa coletiva e o que é que chegou, então, à polícia. Vamos lá, Maria. Oi, Wilson. Olha, essa coletiva está começando agora. A gente tem, então, o perito Paulo Gripino, falando, então, de um dos exames que foi realizado. A gente está aqui na sede do IC. Vou passar aqui para a gente ouvir a fala dele. ...de substâncias encontradas, não quer dizer que a análise não foi importante. Pelo contrário, ela ajuda a investigação, a perícia, a afunilar mais o caso para uma possível substância que possa ter sido a origem da fonte, né, desse material que foi encontrado aí no corpo da vítima. Eu vou passar a palavra agora para o Talman, que é o chefe do Laboratório Forense, que ele vai explicar a segunda parte dos exames que foram realizados aqui no Instituto de Criminalística, do material que foi coletado no corpo da vítima. Boa tarde a todos. Meu nome é Talman e eu sou perito responsável pela análise toxicológica realizada na Pericianda. Essas amostras biológicas foram coletadas no IML e enviadas para o laboratório para a gente analisar do ponto de vista toxicológico. ...foram encontradas duas substâncias, né, classificadas como altamente tóxicas, são organofosforados, as substâncias são nomeadas terbufóis e sulfotep, ...ambas proibidas, né, de comércio proibido, né, no território nacional, principalmente como emprego, né, com raticida, ...e foi encontrada no conteúdo estomacal da Joyce. Vale ressaltar a questão sanitária e o alerta, mais uma vez, para as autoridades sanitárias quanto à fiscalização do comércio ilegal. Só esse ano foram três casos com a mesma substância, junto a mais outros seis casos ano passado. Então, já temos, no total aí, do ano passado pra cá, nove casos, né, envolvendo essa substância, né, assim como outras, ...para, né, provocar a morte. Então, é importante, sim, alertar a população, né, ao uso irregular dessa substância, principalmente em vieses criminal, tá. Então, do ponto de vista toxicológico, foi isso que foi feito, né, essas análises foram feitas nesses materiais biológicos, ...e a gente concluiu, o material chegou no dia 14, concluímos nossas análises o mais rápido possível, ...para garantir a eficiência da investigação pela Polícia Civil e o nosso resultado foi emitido por esses laudos, né, ...da química forense, do material coletado, quanto da toxicologia forense. Então, resumindo, deu positivo pra esse veneno? Sim, foi detectado essas duas substâncias que são altamente tóxicas e de prevalência significativa aqui no estado de Alagoas. E já pra saber a quantidade que tinha ou não? Ou uma pequena quantidade é capaz de matar? Então, a natureza do exame perencial foi natureza qualitativa. O que é isso? A natureza é identificar aquela substância. Ela não pode estar nem em nível de traço, tá, de não tóxica. Então, a gente não quantificou pela matriz que foi analisada, não há uma correlação de quantificação, né, ...na matriz que foi analisada e, por esse motivo, a análise foi tão somente de qualitativa, foi identificação. Então, essa substância, resumindo, essas substâncias não eram pra estar lá. Só mais uma pergunta. Essas substâncias, elas não têm cheiro, não têm gosto? Como que ficam no alimento? Essas substâncias, pelo emprego recorrente, ela visa justamente ludibriar a pessoa que, eventualmente, faça a ingestão dela. Então, são substâncias que se apresentam na forma de grânulos, pequenos grânulos, né, que quando entram em contato com a umidade, ela vira uma espécie de massa. E a pessoa que ingere, né, desavisadamente, acaba ingerindo sem perceber. A depender do alimento, né, o paladar, ela acaba se confundindo com aquele alimento. Então, o emprego dela, né, se não fosse perceptível, não teríamos a recorrência do uso dela aqui no estado. Só uma pergunta. Vocês fizeram essa amostra coletada do produto já ingerido. A coxinha chegou a ser apreendida pra fazer um confronto ou não? A coxinha desapareceu nesse cenário pra perícia. É, o material que chegou para a toxicologia foi material biológico, tá? Os materiais, exatamente, do IML. Os materiais apreendidos no local, bem como coletados no local, que chegaram pra gente, foi o que o doutor Paulo falou, agora há pouco, que foi esse shake, né? Então, esse tipo de substância, esse tipo de substância, ela só pode ser de uso, de venda proibida? Só pode ser adquirida num mercado paralelo, é isso? Isso. Essa substância, ela lá atrás, ela tinha um emprego, tá, na agricultura, que é pra controle de praga, é um praguecida, é um veneno, pra controle de pragas em culturas de milho, feijão, cana-de-açúcar. Então, existe uma aplicação dessa substância na agricultura. Sendo que, por ser tão tóxica, né, essa aplicação, ela acaba tendo outras finalidades, inclusive finalidades criminosas. Muito bem, a coletiva vai dar continuidade, o que nós queríamos saber é exatamente isso, e isso era a conclusão, e segundo informações dos peritos, a questão tóxica do que havia realmente no material biológico de Joyce, né? Essa é a Joyce, né? Que, segundo informações, tinha ganho, tinha recebido uma coxinha do seu ex-companheiro. Ele deu uma coxinha a ela, coincidentemente, depois de comer a coxinha, acabou passando mal, e havia, assim, então, essa dúvida se teria sido de envenenamento. Porque, quando ela foi atendida, passando mal, inclusive, quando ela chegou ao hospital, o médico achou que ela tinha indícios de envenenamento. E aí, então, logicamente, abriu-se, então, essa dúvida. Foi feita, então, a retirada do Instituto Médico Legal do material biológico, que estava no estômago, na questão estomacal da Joyce, e foi feita, então, a análise. No análise, nós vimos agora o perito dizer que havia uma quantidade suficiente, que era terrível, um veneno agressivíssimo, veneno esse que já matou outras pessoas, outras vezes, e que, infelizmente, é proibida a venda no Brasil, felizmente, é proibida a venda no Brasil, mas, infelizmente, esse veneno acaba sendo vendido abertamente em vários locais, o que é um risco e que mata pessoas, e a Joyce é mais uma vítima disso. Nós vamos continuar acompanhando? Vamos ouvir o delegado, porque a Maria está, nesse momento, ao vivo, nessa coletiva, e tem informações importantes. Vamos acompanhar. Por que ele queria matar a professora Joyce? Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer e parabenizar pela perícia, a polícia científica, pelo belíssimo trabalho que foi realizado. Foi muito esclarecedor a explanação aqui do Tauane. Parabenizar os peritos que foram até o local também, até a casa, a residência, fazer coleta do material ali. Sobre a coxinha, para ser bem direto, o suspeito, o marido dela, o Felipe, ele encomenda algumas mini coxinhas, na totalidade 20, 20 mini coxinhas, a uma pessoa lá do município, e ele sai de casa unicamente, exclusivamente, para pegar essas coxinhas, leva para casa, para ser consumida ali pela sua esposa. A gente tem essa dificuldade de falar se era esposa ou ex-esposa, porque eles praticamente terminavam e se reconciliavam todos os dias. Então, ela consome essas coxinhas. O que a gente tem? Ele, assim que ela começa a passar mal, e ela começa a vomitar sem parar e defecar incontinamente, ele acaba socorrendo ela para o hospital, a gente ainda vai ver esse intervalo de tempo, porque a gente acredita que houve um atraso no socorro. e ele sempre informando para o médico, para as pessoas, olha, ela comeu uma coxinha e passou mal. Então, essa questão da coxinha ficou muito na imprensa, em evidência, por causa disso, porque ele que falava. Ela comeu uma coxinha e passou mal. Então, nós temos a gente, quando o médico recebe a joiz praticamente morta, com a pulsação muito baixa, ela passa poucos minutos já na UPA e falece. E o médico dá um laudo, dizendo que, olha, houve intoxicação exógena, ao que tudo indica, e aciona a polícia. Então, assim que nós fomos acionados, nós fomos até o local, recebemos de familiares fotografias da residência com a embalagem da coxinha e algumas coxinhas ainda, um resto, no chão. Então, nós temos essa foto nos autos. E quando a perícia e a polícia civil vai até a residência fazer o levantamento ali do local e colher o material, essas coxinhas e a embalagem já não estão mais na casa. Então, aí levantou a suspeita da polícia. Quem foi que... Fiz ocultar, né? É, ocultou quem deu sumiço nessas coxinhas e na embalagem das coxinhas. Então, a gente começa a olhar o comportamento dele durante o socorro. Ele leva a professora para um hospital de São Braz, que tem pouca estrutura. O médico vê a gravidade do caso e fala, olha, vamos direto para Penedo, para Arapiaca. Não me recordo agora. No caminho, a pulsação cai demais, muito rápido. Então, eles param para estabilizá-la na UPA de Porto Real do Colégio, que é onde ela falece, poucos minutos depois. E o que chamou a atenção da gente é isso. Ele chega lá no hospital para prestar o socorro a ela. Ele comunica a alguns familiares dela. E aí, quando a irmã vai na residência e fotografa, foi importantíssimo para a investigação isso, ela fotografa no chão ali a coxinha. Ele, quando o médico começa a preparar a ambulância para levá-la para um hospital de referência, ele fala para a vizinha, olha, acompanhe ela que eu vou voltar para casa. Para nós, levantou muita suspeita. O que ele foi fazer em casa? A esposa está quase morrendo ali. Então, a polícia civil acredita que ele volta para casa e se desfaz desse material do veneno, da praguecida e do restante daquelas coxinhas que seriam periciadas. Então, ele chega no hospital de Porto Real do Colégio já há algumas, uma hora depois e já chega com um parente deles que é advogada. A mulher está morrendo, socorro, hospital. Se você chegasse com um médico ali, um parente médico, eu entendia, mas ele já chega com um advogado. E anuncia uma morte para ele, da Joyce, e ele, ah, vou para casa descansar. Pô, quem que pede a esposa e vai para casa descansar? Sabendo de toda a suspeita ali, de que teria todo um procedimento de ML, funerário, etc. E ele simplesmente vai para casa de uma tia descansar. Delegado, isso é um processo penal. Muito bem. Está aí, então, um relato importantíssimo esse agora, né, do doutor Romulo, porque relata exatamente o momento e o comportamento do companheiro, do ex-companheiro, como o próprio delegado disse, como eu também citei aqui. Havia essas indas e vindas do relacionamento deles, um pouco conturbado, eles voltavam, brigavam, depois voltavam, e enfim. Tem todas essas nuances e a experiência da polícia e das investigações que vão continuar ainda sobre isso. A prova é de que, infelizmente, a Joyce já está confirmada de que ela realmente foi envenenada, né? Quem fez isso agora tem aí o grande suspeito, que está preso, né, nesse momento, né, que é o companheiro ou o ex-companheiro dela, e agora vai tentar, então, se fechar o cerco para saber o porquê de tudo isso e se ele realmente, de uma hora, ele confessa. Ele nega veementemente, mas a polícia tem grandes indícios, como nós vimos o próprio delegado. A Joyce, infelizmente, não volta mais. Os nossos sentimentos aos familiares.